No começo garante a vitória e o Barcelona vence a partida e assume a liderança do campeonato espanhol. Vai ser aquele mesmo esquema das últimas temporadas, duelo insano contra o Real que tropeçou e perdeu essa liderança caindo para quarto lugar. Perry Clayton e companhia tem hoje pela frente a terceira rodada da Champions diante do Midland e ainda temos o Deportivo Alavés, o Real Madrid e o Valencia pela La Liga. E vamos lá então senhoras e senhores para buscar a terceira vitória seguida. O esquema é o de sempre voadora no like e é para se inscrever, ativar o sininho, me seguir no Instagram e virar membro para ter acesso antecipado a todos os novos episódios. Lembrando que pelo primeiro link da descrição, o nosso Linktree, você vai adquirir os melhores patches e option files do mercado, todos 100% atualizados e vai com o jogo junto. No caso aqui do PES 2021 que é o patch que a gente utiliza, caso você não tenha o jogo original, fique tranquilo, tem a opção jogo mais patch também nesse único link. Para a galera dos consoles tem o option file, tanto para PS4 quanto PS5. E para a galera ainda do PC que talvez não tenha um PC que rode o PES 2021, lembrando que tem um link aqui para você conferir isso, hein? De boa nesse único link, tem um link lá dentro para isso. Mas se o seu PC não rodar, tem a versão para o PES 2017 e para o PES 2013, que eu sempre falo, roda até no PC da Xuxa. E vale lembrar que o 2017 e o 2013 tem muita gente que está jogando no celular através do Android, um emulador de PC para celular. Vamos lá, autoriza o árbitro, tem bola rolando, tem Perry Clayton agora usando fones de ouvido aqui mais suave. Aquele fone ali, mano, vou deixar ele descansar, é muito ruim gravar. Na moral, cara, aperta a orelha, sua pra cacete. Então vamos com esse mesmo. E já tem bola ali, Perry Clayton já na passagem, pediu cruzamento, vamos mandar para bagunça. Ah, caraca, tinha o camisa 8 ali, mas não deu tempo. Yamal, ganhou, tocou, tabelou. Perry Clayton, pediu a danada, dominou, já distribuiu. Aí o camisa 10 do Barça, tenta jogar da match cruzamento. Ah, velho, sobrou de novo, hein? Só que o Yamal foi mal, Perry Binha, tem que antecipar. Vai ganhando o Pedri, bate no cantinho, espalma o goleirão ali e vai sobrar com a gente. Vamos, Ferran Torres, é para chegar junto, meu filho. Mas tabelinha tem jogadinha na moralzinha, vai Perry Clayton, protege e ganha no talento. Rolou, vai meter o cruzamento ali. Ah, vai nada, já perdeu o time, mas volta a jogada Perry Clayton, bate colocadinha. É o rei da colocadinha, é o nome, o nome, fala o nome da pera. É gol do Barcelona dele, Perry Clayton, o bonitão do futebol pós-Cristiano Ronaldo, hein? E David Beckham ficam no chinelo com o Perry Clayton. Recebeu essa bola ali, já meteu aquela colocadinha sem chance para o goleiro. E o segundo tempo, Midland, quer surpreender, quer buscar um golzinho aí para somar um pontinho. Mas Ter Stegen, ele está na jogada. E tem bola para o contra-ataque do Barça. Perry Clayton acompanha, estou contigo, irmão. Eita, aquele romano do céu, onde meteu essa bola? Perebinha, corte esse cocotove, ela levanta, Pereba, para, mano. Se levantasse rapidinho, fazia a jogada. O juizão deu lei da vantagem, não adianta a gente fazer nada. Perry Clayton, boa, bola ali na frente, já perdeu, voltou. Perebinha está nela, ai, cara, errei de novo. Mais uma chance, a bola procura o craque, né? Procura. E vai, Perebinha, ajeitou. Ih, atropelado, mas não. Aqui não tem falta. Acaba o jogo. Com mais um gol de Perry Clayton, o Barcelona soma nove pontinhos. Oi, tamo bem demais, rapaziada. O Milan está ali em segundo, o Olympiacos está na cola. A verdade é que a gente ainda não está matematicamente classificado, mas provavelmente na próxima rodada, se vencer, aí a gente vai. E está bonito aí a festa que a torcida do Barça está fazendo. Eu sei que o sonho dos caras é destruírem o Real Madrid e a gente tem que vencer, cara. O ano passado fomos vice para os malucos e daqui a pouco tem um confronto direto. Primeiro é o clássico de Perebinha na temporada. E aqui vem o cara, vem dominando o Perry Clayton. A marcação está em cima, ele faz um girinho bonitinho daquele jeito. Não, ai, eu estou de sacanagem, eu estou de fominha. Vamos tocar a bola, Pereba. Eita, vai tomar cartão. Jogada com o Ferran. Aí já ferra o time, voltando essa bola lá atrás. O Barcelona tem que jogar para frente, time. O Costa Pereba, antigo moleque. Aí, só vai. Toma ali bola, Ferran Torres. O pai passou, recebeu o Perry Clayton. Marcação, vem ele, limpa para o meio, capricha no passe. Tinha um jogador na frente. Bola volta ainda com o Barça. Perry Clayton, ajeita. Ah, mano. Mais jogada, mais jogada. Vem o Barcelona. O pai está aqui, ó. O pai está aqui. Perry Clayton, linha de fundo. Segura. Fintor, ainda com ele. Caiu. Ah, foi nada. Se jogou. Mais Barcelona, mais jogada trabalhada. Bem pensada, Perry Clayton. E a mão. Voltou para o Pedri. Meteu a mão na cara do golaço. E a mão. Bota o Barça na frente. É 1x0, moleque. É daquele jeito. O golaço aí do nosso camisa. 10 batendo de primeira. Só vamos, time. Só vamos. Perebinha. Contigo, garoto. Devolveu. Vai tocando. Bola por cima. Forçaram o passe pra caramba, hein. Vai tirando a defesa aí do Alavés. E o Kiki, o centro avante do Alavés, é o único que procura gol aí pro time, ó. Mais uma bola pra ele. Dominou, bateu e tinha endereço se não fosse trabado. Vou falar pra vocês, mano. Se a gente encaixar um contrário, tá aqui que vai ficar maneirinho. Tem bola do Perebinha. Recebeu, olhou, colocou. Lá dentro da rede. Da rede do adversário. É gol do Barcelona. Deli, Perry Clayton. O Camisa 9, o 9, o P9, o P9, o P9, ele mete e marcha a ele. Estupa a rede do adversário. E termina o jogo. No Camp Nou, deu Barcelona. E a Maui Perebinha Jr. E é o seguinte, molecada. Vamos pro El Clásico, o primeiro da temporada. E o Real Madrid empatou o jogo. A gente abriu quatro pontos. E se vencermos esse confronto direto, a gente aumenta pra sete e a diferença. O Real tá ali, ó, com o Vini e também o Rodrigo Martão deixando o Mbappé no banco. E já tem ali na velocidade o Iamal. Militão tá marcando aqui o Perebinha. A gente só chega junto. Vamos ver se o Iamal mete essa na área, na baguncinha. Mandou na mão do Lunim. Clima dá uma esquentada. Cartão amarelo aí pro jogador do Barcelona. E a gente toma um gol de falta, mano. 19 minutos, cobrança lá na gaveta. Se o nosso goleiro já é mão de canguru, essa aí também, até se ele fosse um grande goleiro, ele não pegava. Vou te falar. Real Madrid vai diminuindo a distância pra um pontinho. A gente precisa ao menos empatar pra manter os quatro. Aqui o Perebinha domina. Estranho. Bola ficou difícil. Ele consegue escapar ainda com o Barça. Pedri mandou. Iamal cruzou. Cruzou mal. Iamal, mal. Barcelona tenta embalar e no contra-ataque. Perebinha corre e dispara. Iamal mandou. É tua. Perebinha defendeu. E o rebote tinham dois do Barcelona. Os quatro quase chegaram. Mas chegou o Barça. Vem bola. Vem bola. Pra tu, Iamal. É pra bater, cara. Ele tentou dominar antes. Tem bola fatiada ali. Perecleyton ajeitou. Rolou na canhota. Agora Barcelona. Cruzamento ali. Era no Iamal. Mas volta no Pericão. Tá, Belu. Bora, time. Pereclis. Já. Deu nem pra dominar, cara. Boa que sobrou ainda com a gente. Vai, 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 vai. Isso. 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 Protege no físico. Nossa, mano. Chegam dois. Os caras não deixam a gente nem pensar na jogada. Marcação acirrada no Perebinha. Mas não. Não, não. O suficiente. É gol do Barcelona dele. Perecleyton. Perecão da massa. Não desistindo jamais. E aparecendo pra dominar e tocar no cantinho pra deixar tudo igual. E voltar à distância de quatro pontos na diferença pro Real Madrid. E a jogada é essa. Tem bola aberta ali. O Real Madrid vai chegar pra fazer o segundo gol. Olha aí. No pé do Vini. Vini malvadeza. Perebinha fazendo pivô. Bellingham enchendo o saco aqui na marcação. Caiu. Foi nada, Pereba. Vai acabando o jogo. Oi. Olha o Militão querendo entregar o sopão de graça. Real Madrid ali no ataque no último lance. Tentou cavar essa falta. Vem Perebinha pra ajudar a defesa. Rasga pra longe que a gente consegue um excelente empate no Santiago Bernabeu. E ainda, obviamente, saindo atrás. Perebinha foi lá, buscou o gol do empate. E a gente segue quatro pontos deles. Vamos lá então, hein. Mais um jogo contra o Valencia. Apesar do empate, a gente perdeu a liderança pra Real Sociedad no saldo de gols. Se a gente vencer agora o Valencia, dependendo até de uma vitória deles. Se a gente conseguir uma boa diferença aqui, voltamos pra liderança. E olha o Perebinha se movimentando. Já pediu bola lá na ponta. Vamos! Zagueirão não quer conversa. Aperde o Pericão. O Rui. Lambre, retinha, chapelou, camisa sete e já provocou. Tem bola na área. O Valencia tira. Pericote. Escapou da falta ali. Não escapou não. E o juiz não deu também, né. Segue o lance. Vem Barça. Vamos lá, Pericote. Já dá aquela encostadinha. O João Félix não tocou. Agora veio o Perebinha. Excelente bola. Tô contigo, irmão. Rolou dentro da área. O Perebinha tenta achar espaço pra cruzar. Não dava. E aí, senhoras e senhores, tá ali o gol do Valencia. Depois de não concluir a gol, o Valencia teve uma chance e já botou bola na rede. Pode ser agora, hein, cara. Vamos tentar um empate ainda no primeiro tempo pra ir com tudo na segunda etapa. O Perebinha buscou a gaveta. Andamos muito forte. Mas o Valencia vem de novo. Palma, eles seguem. Bora pro combate nesse contrário. Tá aqui, cara. Eita. Aí mata o time. Ah, mano. É complicado. Vamos lá, time. Vamos lá, pericote. Já recebe essa, meu garoto. Tocou. João Félix. Eu e tu, mano. Bota na frente. O tapa. Pericão. Linha de fundo. Rolou pro meio. E a ideia era boa. Mas o zagueirão chegou ali bem demais. 70 minutos segue. 1x0 pro Valencia. O Barça tropeçando em casa. Perebinha tentando se movimentar ali pra pedir essa bola. Vai, Perebinha. Goleirão chega. E a sobra. A sobra é nossa. Tô sozinho. Só ajeita. Vai, perecão. Boa. Isso. Eita. Mais uma. Mais uma. Ajeita. Rola pra trás. Pro time trabalhar essa jogada. O Valencia é só defesa. O Perebinha tá ali no embalo. Ai, caramba. E a parada tá ficando ainda mais ardida pra gente. Porque esse juizão aí de camisa rasgada tá marcando o pênalti. E o pênalti idiota do nosso camisa 23. Mano, é bizarro. Cara, vai meter 2x0. É o Hugo Duro e o Ter Stegg, hein, mole. 2x0. Passei, passei. Recebendo o Perebinha. Cruzamento. Vai, Barcelona. Vai, Barça. É bola na rede do Noah Jenhan. Noah Jenhan recebeu do pericão. Cruzamento sem olhar, né. Só esperando alguém ali pra fechar. E deu bom demais. Mais uma assistência na temporada. Vai ter mais um ataque. Perebinha ganhou ali. Tentou o passe. Voltou com ele de novo. Sai daí, João Félix. João tá atrapalhando. Perebinha mandou. De frente. O pai encosta. Vai, pericão. Vai, mano. Vai, time. Ah, eu tentei tocar, mano. Eu tentei. Perebinha ajeitando. Olha o maluco onde tocou, velho. É pra frente, ô retardado. Tá acabando o primeiro tempo. O segundo tempo. Vem, Perebinha. Bate pro gol. Explode em dois ali na frente. Aí é complicado. Índia. Papo dois a um pro Valencia. E depois dessas, senhoras e senhores, a gente tá na segunda posição ainda. Porque a Real Sociedad também tropeçou. Tá tudo embolado. E o mais doido é que o Real Madrid empatou o jogo, ó. Seguimos três pontos agora deles. Tem derrota amarga, mas temos que seguir. Agora já tem jogo da Champions contra o Mid. Mas vamos fazer o seguinte. Primeiro link na descrição pra você adquirir os melhores patches e option files do mercado. Jogos e patches atualizadíssimos. E, obviamente, tem esse aqui que a gente joga, que é o Super Patch pra PES 2021. Cara, ele é completasso, irmão. Ele possui mil estádios, 20 narrações brasileiras diferentes. E ainda vai que vai. 16 mil faces de jogadores mundo afora. Tem Série A, tem Série B, tem times da Série C, times da Série D. Sul-americanos, europeus. Tem Copa do Mundo 2026, Euro. Tem Copa América. É o que tu imaginar. E é imersivo pra caramba. Já tem a opção que vai com o jogo. Tem outros patches aí também. PES 2013 e 2017. Galera que curte ter todos. Pode adquirir os três ali que vale muito a pena. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Vire membro agora pra ter acesso antecipado. Agora, nesse exato momento, ao próximo vídeo do Perebinha.